Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre o perfume Lili Absolu, o Boticário. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Dando início ao vídeo, gente, vocês vão notar que essa semana agora, na qual eu vou postar bastante vídeos, que eu já estou deixando gravado, que eu não estou aparecendo devido eu não ter o frasco desses perfumes, tá? Então, assim, eu testei, tá? Tanto esse quanto outros perfumes aí que vão vir através de amostras, e eu não quis deixar, né, de gravar e falar para vocês por não ter o frasco, tá? Para poder mostrar tudo certinho, com mais detalhes. Porém, eu vou gravar mesmo assim, vou falar minhas impressões, o teste que eu fiz do Lili Absolu e de outros perfumes aí que vocês vão ver no decorrer dessa semana, tá? Que eu vou soltando os vídeos aos pouquinhos. E aí, vamos ver se algum deles vai virar frasco grande ou não vai. Vamos com calma. Gente, falando do Lili Absolu, ele é um lançamento aí na qual faz parte do kit do Dia das Mães de O Boticário de 2020. Lembrando que tem a fragrância, que vocês já estão vendo na imagem, que ele não tem mais aquele borrifador na qual muitas pessoas gostam só por tê-lo como enfeite, como algo decorativo no frasco, e outras já não gostam porque dá problema. Eu, enfim, eu não gosto, né? Eu dei, graças a Deus, que o Boticário deu um fim naquele borrifador. Porque toda vez que eu vendia, tinha cliente que reclamava que dava problema e tinha que ir lá, trocar e tudo mais. Então, gente, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o Lili Absolu. Lembrando que existe a fragrância e também o creme acetinado. Eu comprei a amostra pra testar porque se trata de um perfume nacional na qual a gente sabe que o custo dele, tanto pro cliente ou até mesmo pra revendedor, mesmo ele estando em promoção, não é um perfume que a gente pode dar um blinding devido àquela questão. Vai que dá certo, vai que não dá certo, que gosta ou não. E ele não é um perfume baratinho, né? Enfim, nada contra, tá? Porque os Lili's são, assim, algo maravilhosos, né? Eu, principalmente, eu sou fã do... Por enquanto, eu sou fã do Lili tradicional. Mas vamos ao que interessa, tá? Vamos lá. E o que que eu achei do Lili Absolu? Gente, eu fiz... Eu comprei várias amostras, né? Duas amostras de 4ml pra poder testar ele, pra poder vir falar aqui pra vocês. Fiz vários testes, testei em dias frios, testei em dias quentes. E o que dizer? Ele é um floral branco, ele é um perfume sofisticado, ele é um perfume elegante, chique, maravilhoso. É um perfume, assim, que te deixa, assim, com aquele astral pra cima, sabe? Algo elegante. É um perfume, assim, de mulherão, na minha opinião. Porém, gente, eu nem vou falar aqui pra vocês também de notas, porque, na verdade, eu gosto de descrever o que eu estou sentindo. E se tem algo existente no mercado, pra vocês poderem ter um pouco de noção, pra ver se vocês vão gostar ou não. Porém, lembrando, né, que fixação e as fragrâncias, os resultados variam de pele pra pele. Eu sempre falo isso aqui, tá? De repente eu gosto, vocês não gostam, de repente vocês gostam e eu não. Então, assim que chegou aqui, que eu senti ele, tive o primeiro contato, falei... Ah, esse perfume já... Eu já conheço esse cheiro. E esse cheiro já é de um perfume parecido que já... Um perfume importado, que já está aí no mercado há muito tempo, que é um perfume que muitos gostam e outros odeiam. Eu, particularmente, esse perfume importado eu tive, dei pra minha mãe, porque eu não suportei usar ele. E aí, quando eu senti, eu estava na maior expectativa pra sentir o Lili Absolu, e ele eu já fui sentindo logo de cara a amostra, porque o catálogo dele eu não tive. Então, gente, o que dizer do Lili Absolu? Ele se parece com algum Lili existente? Na minha pele, na minha opinião, ele não se parece com nenhum Lili existente, tá? No início, ele projeta e exala na minha pele. Eu tive... Pra ter esse resultado, eu tive que, praticamente, em um teste, usar a amostra praticamente inteira. Porque no outro teste que eu usei a amostra, assim, eu usei bem pouca, eu não tive um resultado satisfatório. Aí, pra eu tentar ver se dava certo, se eu consegui um resultado melhor, no outro teste eu já usei ele com maior, assim, quantidade. Então, gente, não teve muita diferença de um pro outro. Teve pouca. Então, assim, já adianto pra vocês que esse aqui não teve um resultado legal na minha pele. Porém, lá no site de O Boticário, diz que a fragrância é intensa, que a fragrância é isso, que a fragrância é aquilo. Ou seja, que vai ter uma fixação maior, né? Que é isso que eles prometem, resumidamente. Eu não vou entrar em detalhes do que está escrito lá, mas é o que eles prometem. Maior fixação. Bom, e gente, infelizmente na minha pele não foi isso que ocorreu, tá? Eu até vou, eu tenho mais um pouco aqui, vou testar mais vezes, vou comprar mais uma amostrinha pra ver se eu consigo ter outras opiniões. Mas eu acho que vai ser isso mesmo, porque, né, já testei várias vezes e eu não vi diferença. Testei em dias quentes, em dias frios, tá? Já até faz tempo que essa amostra chegou aqui pra mim, chegou até junto com o lançamento Rosé. E eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Eu nem me lembro, acho que eu não falei. Então, resumidamente, uma hora e meia... Uma hora e meia, não. Meia hora, uma hora de projeção. É assim, quando você aplica na pele, parece que é o perfume. Ele exala e projeta bastante, tá? Isso daí a gente não pode falar que não é porque é. Então, essa primeira hora aí, projeta muito, é marcante. Ele exala, ele projeta muito. Daí a pouco, gente, ele já dá uma acalmada e vai sumindo. Vai desaparecendo da pele, vai desaparecendo da roupa. Na minha pele, ele teve três horas de fixação, que dá pra sentir. Depois, ó, já não sentia mais nada. Aí eu te pergunto, na minha pele, não teve nada de intenso. Teve as primeiras horas lá, meia hora, uma hora. E quem sente assim, quem faz o primeiro teste, já se encanta. Mas depois, vai desencantando. Porque, pelo menos na minha pele, não foi tudo isso que promete. Mas, enfim, né? Não vou desistir. Vou tentar dar mais umas oportunidades. E... O que dizer desse perfume? Eu não vou ainda entrar em detalhes. Como eu disse, é uma fragrância sofisticada. É uma fragrância, assim, pra mulherão. E na qual eu disse aqui no início do vídeo que ele se parece com um perfume importado, na qual muitos amam e muitos odeiam. Porque eu, particularmente, odeio. Ele se parece, pelo menos na minha pele, tá? Na minha pele, ele teve uma... Ele se parece muito, muito com o Olympian de Paco Rabanne. E o que é o Olympian de Paco Rabanne? Na verdade, tem vários flunkers do Olympian. E tem aquele, que foi o primeiro lançamento, na qual a nota de sal se destaca muito. Que é onde as pessoas se adaptam. E muitas não. Que foi o meu caso. Eu não me adaptei com a nota de sal. Me deu dor de cabeça. Me sufocou. E é difícil ouvir falar pra vocês que eu passo mal com perfumes. Porque vocês sabem, né? Que eu falo que eu gosto de perfumes que chega chegando. Que anuncia sua chegada e tal. E eu tô aqui. Tô com ele aqui no meu pulso. E falando dele pra vocês. Do Olympian. Do Olympian, não. Do Lili Absolu. E, gente, na minha pele, ele... Ele se destaca muito a nota de sal. Não tem nota de sal. Pelo menos eu não vi isso lá no site do Boticário. E também não vi que é um inspirado em Olympian. Claro, porque eles não falam quando eles fazem perfumes. E eles não especificam, né? Porque, na verdade, não são inspirados. Mas a gente sente. E quem tem contato com perfumes, assim, há muito tempo. Quem já conhece determinados perfumes, sabe. Então, gente. Resumindo. O Lili Absolu, na minha pele, teve um resultado na qual se parece demais com Olympian de Paco Rabanne. Que se destaca a nota de sal. E o Lili Absolu, na minha pele, se destacou muito, muito essa nota de sal. No início, não. Tá? No início, ele começou meio, assim, refrescante. Depois, daí, um segundo, já foi tomando conta do ambiente. Já foi chega chegando. Mas a alegria durou pouco. Durou só meia hora. De meia a uma hora. Depois, ele já foi se acalmando. E ficou na minha pele por três horas. Tá? Então, assim, o resultado que eu tive na minha pele. Eu usei somente ele. Não tem o hidratante. Então, de repente, pode ser por isso. Eu não testei o hidratante. Então, não posso falar pra vocês. Então, resumindo, gente. Não aconselho a ninguém dar blind no Lili. Tá? Nenhum, na verdade. Testem na pele. Porque é aquela história. Se você gosta do Olympia. E não tem como comprar o Olympia agora. Você gosta da nota de sal. Se joga no Lili Absolu. Porém, é aquela história. Na minha pele, não teve um excelente resultado. Pode ser que na sua tenha. Agora, se você não gosta do Olympia. Eu aconselho a vocês não dar blind. Porque é difícil, né? Enfim, gente. Eu estou fazendo até essa comparação. E falando pra vocês. Porque eu já tive Olympia. Então, eu posso falar pra vocês que parece. Tá? Demais, demais, demais. Então, gente. Essa é a minha opinião a respeito do Lili Absolu. Respeito quem gostou. E desejo sorte pra quem deu blind. E pra quem está usando. Em termos de resultado de fixação e projeção. Tá? Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários. Quem já tem. Quem já usou. O que estão achando. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem por não estar aparecendo. Porque, infelizmente, esses aqui que eu estou fazendo. Gravando hoje, né? Que eu separei pra gravar pra vocês. Vários vídeos. Eu não tenho frasco ainda. Porém, alguns deles pode ser que vire frasco grande. E aí, eu venho mostrar pra vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo.